E aí gente, hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico que é a dieta dos gladiadores que tem no Netflix. Eu tava dando uma olhada nesse documentário, porque eu tive uma aula hoje, pra quem não sabe eu faço nutrição, e a minha professora me alertou quanto a esse documentário. Então eu comecei a olhar e eu fiquei completamente apavorada com o marketing que eles estão usando, pra tentar impor pras pessoas que o veganismo é a medida certa, é a salvação pra tua vida. É algo realmente absurdo. Pra começar o vídeo eu quero dizer que eu não tenho nada contra o veganismo, o vegetarianismo, eu até acho bem legal, mas que não é uma coisa imposta. Eu acho que isso é uma filosofia de vida na qual tu acredita naquilo ali, tu quer proteger os animaizinhos, coisas assim. Não porque ou emagrece ou porque não vai te matar quando tu comer carne, que é isso que eles passam o documentário inteiro falando. Então, eu vou primeiro começar falando do porquê que eles estão tratando só de atletas. Eles querem mostrar que ser vegetariano, vegano, no caso vegano mesmo, é mostrar ali que tu pode ser forte, tu pode ser quem tu quiser, o super-homem, porque mostram ali o maior alterafilista. Então eles querem pregar uma imagem assim como ser vegano, tu não vai ter um déficit de força, de energia, bem pelo contrário, é aí que tá errado. Por que afirmar que é bem pelo contrário? Por que não afirma então que tu não vai ter um déficit? Mas não, eles falam que com a carne tu não tem força, com a carne isso, com a carne aquilo, assim, algo absurdo. Então, os estudos que tem, porque aparecem vários artigos, como pega ratão, durante o documentário. Mas, pra quem for atrás e procurar, os artigos são artigos de revisão, não são artigos que realmente tiveram um estudo embasado e comprovado. Então, é simplesmente um artigo feito ali, ó, que é muito fácil botar o que tu quiser, né? E o que eu tava falando sobre essa força, assim, dos atletas. Os atletas que eles mostraram ali, é nítido o uso de anabolizantes e suplementos, nítido. É impossível tu ter, assim, um rendimento tão além do normal, só comendo coisas, assim, veganas. É muito impossível, porque a pessoa precisa de uma fonte, claro, né? Tem carboidrato e tal, só que também, aí entramos em outro parâmetro, né? Porque não adianta tu ser vegano, vegetariano e consumir um monte de industrializados, como a maioria tá fazendo. E daí, uns reclamam, ah, é porque eu engordei, ah, porque eu achei que eu fosse emagrecer, Ah, porque isso, ah, porque me surgiu espinha, sei lá o quê. É algo realmente, assim, sabe? Se tu quer ser vegano, vegetariano, com a ideia que tu vai se tornar uma pessoa mais saudável, óbvio que tu tem que optar por alimentos mais saudáveis, alimentos mais naturais, orgânicos e não por industrializados. É difícil, né? E mostram o Chosnäger. Onde que o Chosnäger era vegano na época do auge do fisiculturismo dele? E também, ele não era vegano, ele comia bastante carne, até ele mesmo mostra ali no documentário, e ele usava anabolizantes, assim como todos os fisiculturistas que apareceram ali. É uma coisa, assim, difícil de acreditar que eles nunca usaram um anabolizante ou algum tipo de suplemento. E o Chosnäger, depois de aposentado do fisiculturismo e tal, ele resolveu aderir. Mas não fizeram estudos se ele conseguiria manter a forma ou coisas assim. É tudo muito largado nesse documentário. Só que o marketing que eles usam, a ideia, o que eles mostram ali, faz a pessoa ficar um pouco... Ah, isso é demais! Agora vamos falar sobre a B12. A B12 é uma vitamina muito importante, que é comprovado que só em origem animal que a gente encontra ela. Que nas plantas ela não é... não existe, sabe? Não é capaz de a pessoa absorver. Só na origem animal. E ali eles falam que... eles mostram um estudo, que bom que eles fizeram isso, mostrando que realmente só na origem animal que a B12 pode ser achada, assim, né? E que como a pessoa é vegana, ela tem que suplementar. Aí entra outro viés. Se tu tem uma filosofia que tu não pode comer carne, que tu não quer comer carne, tu não quer comer coisas animais, tu vai suplementar o que que tu vai estar fazendo, vai estar ingerindo uma coisa que um dia foi um animal. Vai contra o que tu prega, né? Então é meio complicado isso. E outra também que eles usam um estudo muito bizarro, que a B12 nas fazendas antigamente estavam na grama, na água e não sei qual lugar. E então os animais iam lá, comiam e dali eles passavam para o humano. Então os fazendeiros conseguiam ter a B12 tomando água, só que agora com o cloro e a poluição, eles não conseguem mais. Meu Deus! A ideia, assim, principal deles botarem médicos é muito boa, porque as pessoas sempre acreditam mais se tem estudos e médicos, mesmo que eles não estejam sendo, assim, totalmente sinceros. E por incrível que pareça, os médicos que aparecem ali são médicos que defendem o veganismo. Então é meio óbvio, ninguém nunca defende uma coisa assim tão piamente se ela é uma pessoa neutra. É muito difícil, eu nunca vi alguém defendendo, assim, com unhas e dentes o veganismo sendo uma pessoa neutra, tendo estudos. Então, os médicos que aparecem ali, são assim, aparecem também vários, o tempo todo, um bombardeio de que a carne vai te dar colesterol, que ser vegano tira teu colesterol, que a carne vai te dar infertilidade. E fizeram um teste bizarro pra quem come carne, quem comeu coisas veganas, daí até a ereção vai mudar. Que pra ti ser um homem, que isso era um estereótipo, pra ti ser um homem, tu tem que comer carne e tal. Tá, isso era um estereótipo antigo, mas agora eu acho que todo mundo sabe que não é bem assim. E também que cada um faz suas escolhas, né, realmente esse documentário pega, assim, vários, assim, por vários locais que assustam as pessoas. Porque o tempo todo os médicos ficam falando sobre ataque fulminante, infarto, arteriosclerose, assim, tudo, tudo que pode ocasionar um colesterol alto ou alto consumo de carnes, mas eu penso, é alto consumo de carnes preparadas de que tipo? Eles não especificam ali, eles pegam pessoas aleatóricas, aleatórias, aleatórias, e a maioria das pessoas são gordinhas e não perguntam, ah, tu deixa a carne grelhada, assada, cozida, como é que tu faz? Não, ninguém pergunta isso, por quê? Porque ainda mais se é nos Estados Unidos, eles podem consumir McDonald's, hambúrguer, né, tipo, totalmente industrializados. É nesse ponto que eu quero chegar. Ninguém ali tem uma dieta bem saudável, então por que que eles não pegaram pessoas, assim, teoricamente saudáveis pra fazer aquele teste? É muito difícil também bater a meta das proteínas comendo só vegetais e coisas assim, porque os vegetais contêm muito antinutrientes, fitatos, taninos, que são uma proteção da planta contra o meio externo, né, então tu não vai conseguir absorver tudo aquilo ali que ele tem, tu absorve muito pouco, mas com a carne tu absorve mais. E a meta de proteínas pra um atleta, assim, de alto rendimento, que nem eles estavam mostrando, é muito mais alta. Então fica bem difícil, só se tu comer um caminhão de vegetais, é uma coisa meio bizarra, assim. E eles ficam mostrando, assim, o alto rendimento dos atletas, mas os anabolizantes também dão um alto rendimento. E muitos fisiculturistas usam. Então cabe a ti, né, ver o que que tu acha que tá certo, o que que tá errado nesse documentário. Alguns dos atletas que mostraram nem são mais veganos e nem estão mais atuando. O porquê? Ninguém sabe. Eles usaram experiências dramatizadas demais, fizeram uma lavagem cerebral, porque eu faço nutrição, eu tô por dentro desse mundo, mas pra quem não faz, aquilo ali é uma coisa completamente, assim, batam me mostrando o caminho. E é o que eles querem fazer, né, e esse documentário demorou muito tempo pra ficar pronto, porque realmente estavam tentando ver um jeito, assim, de conseguir. Tanto eles falam uma coisa muito estranha, que os animais são intermediários. Por quê? Porque eles comem plantas. Então, por que que a gente tem que comer os animais pra conseguir aquilo que as plantas dão? E que eles observaram os animais, e os que não comem plantas também são fortes. Gente, isso é... né? Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa, assim, anatomia, fisiologia. Isso não quer dizer que comer planta vai te deixar mais forte. É a anatomia, a fisiologia daquele animal. E a coisa que eu achei mais também ridícula, assim, foi que eles usaram o cigarro, mostrando o marketing que faziam com o cigarro, e como eles usavam aquilo com a carne. Sendo que o que eles estão fazendo nesse documentário é fazendo um marketing enorme para os veganos. Então, retomando, eu não tô contra ninguém. Eu sei que me inflamei um pouco, mas... É pra vocês realmente abrirem os olhos, porque nem tudo que aparece por aí a gente pode acreditar. Realmente a gente tem que ir atrás, porque ainda mais agora com a internet, tá muito difícil de saber realmente, assim, o que que é o quê. Então, a gente realmente, assim, tem que estudar o que que é que tá se aparecendo, o que, né? Ainda mais, assim, eu achei bem curioso porque que estourou esse documentário. E vários atletas começaram a se perguntar se realmente, e eu tive casos relatados disso, realmente eles tinham que virar veganos pra ter um maior rendimento. Então, imagina o quanto isso impacta as pessoas. Fiquem atentos. Que, vó? Fiquem atentos.